E a quarta, Lauren Lima Fulagné, Pentele, Seção Serviço e Informação, Esquadra Cristo Rei, no Serviço e Informação Polícia, Dili, hala a capturação do suspeito FLC e Caicoli, Dili. Comandante Pentele, Município, Dili, Superintendente-Chefe Henrique da Costa Ratatã, suspeito FLC, detenção na sala de detenção, Polícia, houve-lhe submete para o processo de investigação. Há foi em Louriba Tribunal Distrital, Dili, houve-lhe o primeiro interrogatório. Nós temos a capturação do seu autor, que é o seu autor. Depois disso, eu estou fazendo o seu autor. Depois do seu autor. Isso está detenção de 72 horas, depois apresentado pelo Ministério Público. Tua lei número 5 para o Rio de Janeiro, em nome do Arma Branca, bando em a caridade de São Croato, onde há a cana que não gabar aqui o seu autor. na vida, na polo severo de Amen.